A arte naífe é uma arte livre, pura, uma arte de pintores que pintam diretamente molhando os pincéis nas tintas do coração, porque eles não têm nenhuma academia, eles não aprendem a pintar, eles pintam da maneira como eles acreditam. Esse museu, o Museu Internacional de Arte Naífe, ele foi uma criação do meu avô, que era um apaixonado por arte naífe, ele viajou o mundo inteiro, fez um acervo de 4 mil obras de pintores de mais de 120 países, mas a grande paixão dele era a arte naífe brasileira. Esse museu é o maior museu de arte naífe do mundo, infelizmente ele ficou fechado durante 5 anos, meu avô teve que fechar o museu em 2007, por falta de financiamento, e aí eu estava conversando com uma amiga minha, que é gestora cultural, a Patrícia Castro, e aí ela disse assim, esse museu não pode ficar fechado. Como assim, esse museu maravilhoso fechado, né? E aí o que você disse pra mim? Falei, você vai lá trabalhar comigo? Eu vou, estou aqui até hoje. Então, a gente começou a elaborar os projetos, o primeiro edital foi o da Secretaria Municipal de Cultura, onde fomos contemplados, depois a gente elaborou pra Secretaria Estadual de Cultura, Superintendência de Museus, e estamos aqui, com o museu aberto, de cara nova, por dentro. Agora, por fora, a situação tá complicada aí. Tá complicada. A nossa fachada, ela tá super deteriorada. Essa casa, ela é do final do século XIX, né? E desde 1995, ela não recebe uma mão de tinta. Até porque ela é tombada e a gente precisa fazer um restauro, não uma reforma. O que acontece? Como o museu ficou cinco anos fechado, muita gente ainda tem a impressão que ele tá fechado. E essa fachada, caindo aos pedaços, dá essa impressão, né? De que a gente não tá aberto ainda. Então, pra gente, é muito importante tá tão bacana do lado de fora quanto do lado de dentro. E por isso que a gente tá apostando no projeto Minha de Cara Nova. O bacana desse projeto da benfeitoria é que todo mundo pode ajudar o museu a ficar com a cara nova por dentro e por fora. Tem recompensas pra quem quiser contribuir, né? Com a causa do Mian, a partir de 10 reais até 10 mil reais. Então, a gente tem prêmios que começam com postais e ingressos pro museu. Até Moleskine com um quadro do Miranda. A gente tem camiseta, bolsa, livro. E até alguns quadros originais de artistas naifes. Como a Leme Tarraques, o Miranda, o Zias, Mabel. Então, tem muita coisa bacana pra vocês ganharem de recompensa. E é tudo ou nada. Ou a gente vai conseguir arrecadar o valor que a gente precisa pra acabar essa reforma. Ou todo mundo recebe o dinheiro de volta. Minha de Cara Nova! Uh! 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 Obrigado.